Olá galera do Android Play, estou aqui com o Bernardo Jean para falar um pouquinho a respeito do LG Optimus G para vocês, tá bom? É um prazer falar aí com a galera do site. O que acontece com o LG Optimus G? É um flagship da LG para o ano de 2013, tá? É o nosso aparelho top de linha, ele vem com uma plataforma Qualcomm Snapdragon S4 Pro, é o único aparelho Android disponível no mercado brasileiro no momento com esse processador. É um quad-core de 1.5 GHz, extrema densidade, então tem uma performance diferenciada para esse aparelho. Até na fluidez da interface você já percebe isso. Esse poder de processamento aliado a 2 GB de memória RAM torna possíveis funções como o Q-Slide. O que é o Q-Slide? É uma multitarefa um pouco diferente. Você pode ter aqui um vídeo rolando, você pode colocar aqui o vídeo para rolar, e você, habilitando o Q-Slide, tem esse vídeo rolando numa janela que você pode, inclusive, controlar a transparência dessa janela, livremente, sem parar de fazer qualquer coisa que você queira aqui no aparelho. Então, a janela continua aqui e você pode, por exemplo, escrever uma mensagem, fazer qualquer coisa que você queira. Vou focalizar bem a janela aqui. Quero escrever uma mensagem. Você continua assistindo o vídeo, digita minha mensagem normalmente, controla a transparência, mova a janela pela tela, faz o que eu quiser. O Q-Slide é um multitarefa exclusivo da LG, você tem funções disponíveis no mercado que são similares, mas com esse nível de interatividade, só o LG Optimo G. Tem uma tela do HD IPS de 4.7 polegadas, do HD IPS Plus. Por quê? Ele tem 768 linhas na vertical, aliás, na horizontal, nesse caso. Resultado, uma densidade de pixels muito elevada, uma qualidade de imagem sem igual, aliado ao fato da tela dele ser zero gap, isto é, a distância entre o display touch e o vidro Gorilla Glass 2 em cima torna o ângulo de visão desse aparelho sem igual e a sensibilidade do touch extremamente elevada. Então, para a utilização, é o que há de melhor no mercado brasileiro no momento. E é isso, tem muito mais para falar a respeito do Optimo G. Convido vocês a ir a qualquer revenda, dar uma olhada no aparelho, conheça mais a respeito dele, vai ser um prazer. Um abraço!